A animação é uma linguagem universal, porque nessa minha carreira toda, e mais especificamente dentro do vestibular em Mamonde, que eu sou um dos diretores, a gente reconheceu a animação como uma linguagem do ser humano, como uma forma de expressão do ser humano, antes de ser uma arte, de ser um engenhecimento, de ser tudo o que a animação também é. Todos têm, assim, a habilidade do desenho, como você encontra em alguns, por exemplo, em tabelas águas. Em relação à tua história particular que eu tenho, você sempre teve facilidade no desenho, como é que foi esse teu percurso? O que eu vi, você trabalha no híbrido, de várias técnicas, como é que você vê a colocação de alunos que não tem talento no desenho para desenvolvimento de animação? Olha, o desenho não é, em absoluto, necessário para quem quer ser um animador. O que torna uma pessoa um animador não é habilidade para o desenho, é uma habilidade diferente. O que, às vezes, está associado ao desenho, às vezes, o desenho é a melhor forma dele demonstrar essa outra habilidade e, às vezes, não. A animação é uma arte de você entender o tempo, entender a transformação, entender a evolução. E até existem desenhistas, existem ilustradores, que são excelentes ilustradores, excelentes desenhistas, mas que não conseguem fazer animação. porque eles não conseguem fazer animação para ver uma imagem e trabalhar ao máximo na perfeição visual dessa imagem, mas não na transformação dessa imagem em coisa diferente. Então, assim, eu acho que o desenho ajuda. Eu, por exemplo, nunca me considerei um bom desenhista. Eu acho que eu aprendi muito a desenhar porque eu animei muito. Então, a própria prática de você fazer um desenho depois do outro, claro que você é a prática do melhor professor, você vai se aperfeiçoando. Mas existem, fora isso, existem técnicas de animação que não precisam do desenho. O stop motion, você não precisa do desenho. A computação gráfica, o pixelation, várias outras, né? E existem até filmes que são muito expressivos e são feitos por animadores que desenham mal. São desenhos que, se você submeter aquilo a um crítico, ele vai olhar um desenho do filme e vai dizer isso é mal desenhado. Mas a animação é excelente. Então, é possível conviver com a foto do desenho. A própria animação, quando ela nasceu, quando ela foi criada, ela não era para crianças. Ela era em prova para crianças. Ela não era adequada para crianças. Ela faltava de temas políticos, temas eróticos, de coisas abstratas. Os filmes passavam de noite, espetáculos adultos, porque o Cavalinho era o de Cavalé. Então, isso era o cinema quando foi lançado. Então, acho que eram caricaturas de políticos. O primeiro filme de animação brasileira, o Kaiser, era uma caricatura do imperador que o Alessandro estava fazendo a Primeira Guerra Mundial. Então, a animação só se tornou especificamente para a criança, ou ganhou esse rótulo, ali pelos anos 40, 50, quando os primeiros longas detalhes do Disney começaram a fazer sucesso, para a pequenina, que era um filme para a família, que tinha cenas que até hoje as crianças se assustam muito. E depois a televisão. A televisão tinha um horário de sábado de manhã, em dias que os adolescentes não saberam o que fazer com isso, e descobriram que as crianças estavam em casa no sábado de manhã e poderam assistir desenhos da imagem no sábado de manhã. Então, se começou essa tradição a fazer desenhos para crianças. E esse rótulo está difícil de descolar da animação. Mas eu não acho nenhum rótulo que a gente precisa se preocupar tanto de descolar. A gente precisa, na verdade, encarar esse rótulo crianças de uma outra forma, não encarar de uma forma pejorativa. Porque eu acho que todos nós, se conseguirmos manter uma parte de crianças dentro de nós, a gente vai ser muito melhor, muito melhor seres humanos. A gente vai ter até mais criatividade e mais abertura para um mundo que exige da gente tanta mudança no tempo todo. Ainda existe, está acabando, mas ainda existe essa certa de ser preconceito, de reanimação, que é uma coisa para crianças. A gente tem como exemplo dos filmes do Miyazaki, por exemplo, Viagem de Xeriro, Pony, que são mal lançados aqui, são lançados como se fossem para crianças. E a gente tem que ser um filme que foi lançado até, até graças ao Arma Rondi, que fez uma peste-track, que foi assim que mostrou que o filme tinha um público latente enorme, a gente fez uma peste-track repetida três vezes, com muita gente fila de barra na rua Augusta, em São Paulo. E aí o distribuidor lançou bem o filme, mas lançou para crianças. Então, aconteceu crianças traumatizadas, saíram para o cinema, achavam que iam ver pequenas sereias, que iam ver xeriro lá com seus estudantes residenciais. Então, existe esse preconceito de achar que a animação tem um código. E o que eu falava antes, o que eu tenho falado nas entrevistas, é que a animação é tudo. Na verdade, todo o audiovisual é animação, inclusive o cinema ao vivo. O cinema ao vivo é feito graças ao desenho animado. O desenho animado veio antes, ele veio agora, o desenho animado veio o caminho. Quando foi possível substituir as imagens desenhadas uma mão por fotografias, as pessoas se acomodaram a ver somente a realidade, somente imagens fotográficas na tela. Mas, hoje em dia, isso está voltando, porque você não encontra mais um filme. Até documentário, o filme não tem uma dor naquele. Não tem cena de animação, efeito especial, computação gráfica. Então, está difícil você distinguir o que você tem ao vivo e o que tem animação. E cada vez mais, no próprio mercado, os nichos todos. É verdade aqui, o exemplo, Dionosso. Deixa eu c�, f raisedgren Pence, que Creative, axis Paneller, Não é necessário fazer szybha. E cada vez, ne ern квontura foi feira, superou existe. Usando a Pressão poderia ver o que tinha feito por carreirao fazer isso no parâgio da casa. Então, acho que você falou, se eng interface,